Quando estou na escola É a melhor hora da vida Se eu posso jogar bola Na entrada ou na saída No recreio também rola E é mais legal ainda Fica todo mundo olhando E vibrando com a partida Como agora sem demora Último lance, vamos logo Passa a bola, recebo Quase perdi Pro ladrão que eu nem vi Chegou o primeiro Pedalei, passei Chegou o segundo Eu também temei Veio o terceiro E eu fiz uma tabela Do livre parceiro Xotadeo que ele gay É legal Getse a bola, recebo o segundo Já veio o segundo Pedo com a partida Se você quiser É legaliors O segundo O segundo É legal É legal A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL